E eles estão vendo o bilhete, está lá no bilhete, e eles sabem que lhe pagaram e ficam fazendo grande filme que lá no coiso não vendo, ah, por favor, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu já sabia, claro, claro Mano, eu dava-lhe um descasco do caralho, para eles ver Eu dava-lhe um descasco do caralho, o gajo era o que? Não, não, eu não, eu dizia-lhe mesmo, se você sabe por que você está fazendo Por aí você pode fazer a primeira hora o azul e depois vamos a do outro lugar Não sei quanto, cura da huelta Um cabrão por caralho, porra E a manhã, antes de que se nos vença isto, fazemos um tiro E quando terminamos o tiro, vamos, vamos, não se siga aqui a cerca O Amadeu por acaso hoje estava para lhe dar um toque Mas depois cheguei naquela Eu não me entendo, não sei Eu estava-lhe mesmo para dizer Mano, mas tu sabes que eu acho que o Amadeu erra Manana da manana Eu acho que sim, não te parece que é um tipo de teatro? De vez em quando, quando ele vem tipo de casa, não parece que ele está localizado ou dorme localizado Não me parece isso? Não, mas é uma coisa legal, não é? Mano, porque ele tem um... Eu quase... Eu cada vez... Eu cada vez que olho para ele, mano Mano, parece que o gajo tem a mesma espécie de quem bebe, mano E depois o gajo, tipo, às vezes... Por exemplo, hoje ele estava ali, mano Ele estava ali e estava a falar sozinho, caraças, mano E aí... Pá, não sei, até pode ser impressão minha, mas... Não, mas não são todos, né?